O Josemar trabalha com floricultura e decorações em eventos há mais de 20 anos. Com a pandemia e o cancelamento das festas agendadas para 2020, se viu em uma situação difícil, algo que nunca havia vivido antes. Foi bem constrangedor tudo o que a gente estava vivendo, toda a situação que a gente teve de dispensos de colaboradores, de festas canceladas, outras datas transferidas. Mesmo assim a gente se reinventou, retomou a floricultura, mas o nosso foco que é eventos foi muito difícil. Para a Suzana, que é cerimonialista há 16 anos, não foi diferente. A pandemia pegou a todos de surpresa e com todos os eventos cancelados e em princípio sem data para acontecer, muitas incertezas começaram a surgir. Apesar de ter sido um momento muito difícil, colegas fechando empresas, pessoas bem angustiadas, foi um divisor. Eu acho que a gente aproveitou esse tempo para rever nossas tarefas, quem somos, aonde estamos. E eu tenho que aproveitar esse momento para tirar o melhor. A Gisele iria casar em março, mas teve a festa adiada. Em meio a essa incerteza, ainda perdeu uma pessoa da família. Dia 30 de março, minha sogra faleceu. Então, o sonho adiado e uma pessoa tão importante que não estaria presente. Então, justamente quando a gente optou em fazer, é justamente pensando no tempo, que o tempo não para. As pessoas não vão poder mais estar presentes, algumas pessoas vão se mudar, algumas pessoas vão, por normalidade, se afastar da nossa vida. Depois de quase sete meses sem a possibilidade de realizar nenhum evento, a Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, aprovaram um protocolo de retomada, cheio de medidas necessárias para esse momento. A retomada oficial dos pequenos eventos aqui no município de Pato Branco aconteceu com o casamento da Gisele. Foi como um evento teste, e aconteceu no finalzinho do mês de setembro, com todas as medidas de segurança. para provar que é possível realizar um casamento com todas as medidas sendo obedecidas. A festa foi realmente para a família. Quinze pessoas foram convidadas. Um momento de celebração realizado ao ar livre e com todas as medidas de segurança. Deu certo. Para a Gisele, o esposo e os convidados, foi inesquecível. Foi mais emocionante pela questão de adiar e ter que então retomar tudo isso. E eu acho que eu consegui, com esse primeiro casamento, em meio à pandemia, retomar um pouquinho do sentido real do casamento, que é o amor, que é o encontro entre duas pessoas, que é celebrar e deixar público esse amor. Foi a Suzana que trabalhou na organização de tudo. Hoje, com o protocolo definitivo em mãos, fala sobre as principais medidas que serão adotadas em eventos que aconteçam nesse período de pandemia. Hoje a gente pode fazer até 100 pessoas, com a capacidade de 50% do local. É viável que fosse num lugar grande, arejado, ao ar livre, melhor ainda, né? Que as pessoas vão de máscara, tem o álcool gel. Então, os cuidados com a alimentação, tem um protocolo, né? Demonstra algumas medidas. Mas é viável, dá para fazer. Para boa parte dos empresários desse setor de eventos, a possibilidade de realizar pequenas festas dá esperança. É um recomeço. A retomada vai ser assim mesmo, sabe? Devagar e, aos pouquinhos, a gente espera que logo chegue essa vacina tão esperada e que a gente consiga realizar festas lindas e com quantidade de pessoas maiores. E, aos pouquinhos,